Quero destacar que o Código de Ética, no artigo 4, inciso 5, diz que é procedimento incompatível com o decoro, punível com perda de mandato, omitir intencionalmente informação relevante. Consideramos absolutamente relevantes tudo o que se tem dito aqui em relação, inclusive, aos trusts. Segundo lugar, há um Deus na Bíblia do Mamon, que é o Deus do dinheiro e do poder. Quando falamos que bens nos chegam sob a bênção de Deus, parece que há uma mudança na famosa frase que consta dos dólares. Parece que o que vale aqui é, in trust, we trust. Bom, vamos a algumas perguntas bem objetivas ao Sr. Eduardo Cunha. emolduradas por um pequeno texto de Heleno Torres, advogado, professor da USP, vice-presidente da International Fiscal Association. Ele diz o seguinte, na relação jurídica entre settler e trustee, que é o administrador do truste, não é a mesma coisa, Vladimir? Tem-se uma obrigação com efeitos reais. Não há qualquer dúvida sobre o dever de declaração de bens e recursos junto ao Banco Central e à Receita Federal. Aliás, o parecer do Banco Central do Brasil sobre esse caso também é taxativo. Os bens, direitos e valores de qualquer natureza existentes fora do território nacional e não declarados ao Banco Central encontravam-se vinculados econômica e judicialmente ao Sr. Eduardo Cunha, estando este apto a exercer sobre eles poder, controle, gestão e disponibilidade, bem como direitos, pretensões, ações de natureza pessoal e real. Portanto, isso é algo bastante forte. As perguntas. Rigorosamente quanto ao que o Sr. Eduardo Cunha declarou aqui nessa manhã, que já avança pela tarde, o patrimônio doado ao truste, segundo sua excelência, interinamente sua senhoria, foram fruto de transações comerciais nos anos 80. Nós fizemos, a liderança do pessoal, em novembro de 2016, diversos ofícios ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, Relações Exteriores e, olha, não veio nenhuma informação dos órgãos oficiais sobre o registro dessas operações. Como sua excelência, sua senhoria interina, disse que vários documentos comprovam as atividades, pediria que ele oferecesse aqui ao Conselho esses documentos comprobatórios da licitude dos registros oficiais dessa exportação, que eu até hoje não sei se é de carne moída, carne enlatada, qual é o tipo de negócio. Segundo, segunda pergunta. Sua excelência disse que não escondeu de ninguém o truste. Não escondeu até revelar, bem depois do depoimento aqui na CPI da Petrobras, onde foi feita a afirmação que sua excelência não tinha qualquer tipo de conta que não as declaradas no Imposto de Renda. Ora, o tempo todo se falou aqui de contas de trusts, claro que não é a conta bancária comum que parte da população utiliza. Aí vem uma questão bastante importante também. A relação do senhor com as contas Orion, Triumph e Netherton é de absoluto controle. Isso diz o parecer do Banco Central e o inquérito 3883. O senhor é descrito como owner dessas contas, que aliás, assim como o truste quer dizer confiar, confiança, owner quer dizer dono. Ora, o senhor revogou as contas Orion e Triumph e transferiu os recursos. Ou eles foram transferidos à sua revelia. Que montante de recursos eram esses? O senhor disse que não tem capacidade de movimentar ou transferir qualquer bem ou recurso desses trusts. Mas como tem capacidade e poder para encerrar um contrato e esses bens evaporam? Vão para onde? Terceira pergunta. Uma gerente de banco, Elisa Maios, do Július Baer, esteve no Brasil, parece que no Rio de Janeiro, para conversar sobre o que, afinal? Ela que é do banco. Patrimônio que não tinha, aplicações que geraram ganhos, mas não são investimentos? Está muito confuso. O montante de contradições talvez seja maior do que o volume de riqueza que o senhor tem no exterior. E, finalmente, o senhor diz aqui que foi um equívoco se dizer beneficiar em vida das contas do truste. Ora, como explica a transferência de 264 mil dólares para o escritório uruguaio possado e vecino consultorio.